Já tem dias, meses, anos, que você está em Eórzia e ainda se sente sozinho. Dungeons e mais dungeons, missões e mais missões, e nada disso te preenche mais. Minera sozinho, fabrica sozinho, explora sozinho. Tá chato, né? Tenta se enturmar em Lin Salominsa, procura turma em Gridania, tenta fechar grupo no Part Finder, e quando olha pra si, sua única companhia é um chocobo. Chato, né? Triste, lamentável, dá aquele desânimo e mal dá vontade de cantar uma bela canção. Seus problemas acabaram. Chegou a Orion FC, ainda sem logo. Free Company novinha, cheirosa, deliciosa, pequena. Quando falo pequena, é pequena mesmo. Porém com um coração enorme, com praticamente nenhuma treta, fazemos o possível para manter um ambiente agradável a todos. Temos casinha, ainda em construção. E se você procura um grupo saudável, dispostos, e que gostam de fazer qualquer conteúdo, a Orion FC é pra você. Faça a sua aplicação, ou fale com o Galam BeWolf no servidor Behemoth, ou Behemoth, ou Behemoth. Quando eu estiver online, é claro. O Ministério da Saúde Adverso. Não temos espaço para assediadores, tarados, egocêntricos, preconceituosos em geral, monopolizadores de conversas e gado guerreiro. Muito obrigado! Amém. Obrigado.